Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu estou indo para o Semelon fazer os bastidores dia 2 da primeira semana Nós teremos mais duas grandes séries aí como vocês já devem ter visto Nós começamos com Pen contra T1 e logo depois Red Corinthians contra Pro Gaming Beleza? Eu vou pro estúdio, vou fazer o balão, vou mostrar o almoço, vou mostrar tudo pra vocês Então, bora que bora! Música Ontem eu não mostrei a parte de baixo pra vocês, então hoje eu vou mostrar tudo que eu puder Temos uma denuncia Temos uma denuncia Que P é essa aqui, Skate? Meia natalina, com o peito do natal, em Campo de Jordão, bonita. É mais legal ter uma dessa assim, uma amarela e uma vinho. Quanto? R$1,90. Você pagou caro nisso? Olha, tem que ter estilo, parabéns. Ainda bem, cuidado do estilo nosso, porque se dependesse do espírito. Galera, estamos indo para o almoço, a Pain já está aqui, a Team One também. Vamos ver o que nós temos de almoço hoje. Começando pela sobremesa, para matar nós, um bolinho de chocolate. Ah, meu Deus, coca, suco, coca, suco, frango, polentinha, delícia. Gente, tem comida. Macarrão, o pessoal gosta de ver, hein. Acabou o arroz aqui. Acabou o arroz de STV, arroz integral e a parte de salada aqui. Nossa, um bonito consultor, velho. Olha. Agora vamos comer. Vamos lá então, começar o balão dos casters. Vamos começar com o Toboco hoje. Vamos. Vamos lá, Toboqueira. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, 2x0x1. Ah, 2... Desculpa. Tixinha, só vira ali. O que é aquilo ali? Sei lá. O que é isso? Está se escondendo? Não pode? É. Ah, boleirão. Ah, boleirão. Deixa eu mudar aqui, eu confundi. É 2x1x1 e 2x0 Red Corinthians. 2x1x1 e 2x0 Red, beleza. Chef Citrus. Oi. Vamos lá, suas apostas. Posso botar 2x1 para a Pain. E vou, só porque você vira informações privilegiadas. E 2x0 Red. 2x1 Pain e 2x0 Red. Isso. Melão. Primeiro eu mostro esse look, vem cá. Não, vem cá. Todo mundo já vai ter visto mesmo, mas olha isso. Que estiroso. Parece um pinguim do Batman. Você deixa o negócio no chão, não quer que pisem? Ah, caiu. Vai, fala. Suas apostas, Melão, para hoje. 2x1, não é? É legal que a edição fica bacana, olha o tempo que ele lá. Fica, fica, fica. É que você não via quando eu fazia com a Tauna. 50 minutos para lá. Vai, Melão. Você botou 2x1 para o game, né? Botei, botei, mas você tá falando comigo e eu passo uma... Não. Ah, não é? Porque eu falei. Eu não tinha conseguido falar com ninguém da Red. Eu falei com o Revolta também depois, ele falou um pouco também. Não, se você quiser a gente fica até amanhã aqui. Fica? Ah, então tá tranquilo, deixa eu pensando. Não sou eu que estou editando o bastidor mais mesmo? Ah, é? Ah, beijo editor. Eu vou continuar 2x1 para o game, então. 2x1 para o game? É. Tá bom. Cris. Oi. Vamos lá, Pain contra o Team 1. 2x1. 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 Pro Game contra o Red, Corinthians. 2x1. Corinthians. Tá bom. Dócio. É de 2x0. 2x0 para a Team 1, 2x0 para a Red. 2x0 para a Team 1, 2x0 para a Red. Participa aqui, Leipão. Vamos lá, Pain contra a Team 1. 2x1 para a Pain. Red contra o Pro Game. 2x1 para a Red, porque é Corinthians, né? Tem que sofrer. Tem que sofrer? Tá bom, beleza. Começando bem. Geste Lindo. Bom, eu não estou ainda muito confortável em apostar uns 2x0, então eu vou de 2x1 para Team 1 e 2x1 para a Red, Corinthians. Tá bom. Skit. Mostra a meia do Skit. Ele já mostrou, já gravou. Que meia maravilhosa. Rorosa. Como eu errei tudo ontem, vamos ver se eu erro de novo. Então, 2x1 Pain e 2x1 Red. 2x1 Pain e 2x1 Red. Quer participar, Thiagão? Não. Com as minhas apostas aqui, eu vou de 2x1 Pain e 2x0 Red. Fechou? 3x0. Fechou, então. Recebi informações privilegiadas aqui. Essas são as apostas. Bom, galera. Já estou pronta aqui para começar o primeiro jogo. Pain contra Team 1. Chef está aqui atrás. Seremos nós dois que faremos esse jogo. A galera da Pain já está ali, como vocês podem ver no palco. Aqueles um e outro para eu não ir lá e atrapalhar, né? Está lá no fundo aí. Toda Pain, juízes, comissão técnica da Pain. Desse lado vai ficar Team 1. Não tem ninguém deles aqui ainda. Falta 20 minutos para começar a transmissão. Então coloca mais uns 15 aí de pré-jogo. Então uns 35 para começar o primeiro jogo. Chef está preparado ali. Melão está preparado ali também. Bom, galera. Acabou agora, então. O time da Pain venceu por 2x0 a Team 1. E eu vou lá tentar conversar um pouco com os jogadores. O Pate comer, Augusto. Caralho, cara. Eu estou tão doendo aqui, hein? E aí? Tem uns hot dogs para nós aí mais tarde. Olá! Dá um oi para a câmera, tá? Dá um oi para a câmera, Marcelo. Dá um oi para a câmera, Marcelo. Então, aqui é o loud dos jogadores. Aqui é o loud dos jogadores. Não, ele ficou errado. Não expliquei. Você que ouviu o loud. Eu vi de touca, Marcelo. Ele ficou errado. Mas eu vi de touca, Marcelo. Mas eu vi de touca, Marcelo. Mas eu vou colocar do bojinho por cima. Com certeza. Editor, se eu falei errado... Editor, eu queria... Esse aqui é o loud dos jogadores. O que você quer? Olha que lindo! Lindo! O que você quer? Tinos! Primeiramente, parabéns pela vitória. Obrigado. 2x0 convincente do time da Pain. Vamos falar mais ou menos. O primeiro jogo ali foi mais ou menos. Segundo jogo. Vamos lá para o primeiro jogo, então? Certo. Para desse filho do Sticksmith. Cara, eu vi filho em fila ranqueada, mas eu não estava esperando que ele viesse no competitivo tão cedo. Você não viu o jogo que fizeram isso? De Fiddle Mid? Não. Adivinha que time foi. O que? Marins. Eles fizeram ordem com... Foi esse mesmo jogo. Na roda inferior? Foi esse mesmo jogo. Com Fiddle Mid. Eu já sabia, só que eu acabei que eu nem vi o God dele. Porque eu não esperava que a gente fosse fazer algo igual. E ele pegou bastante surpresa e acabou que... Tentei bastante vantagem na roda no começo. Qual que é a ideia desse filho? Eu acho que a ideia é você conseguir manter o punch do Azir. Porque eu acho que ele não meta. Nenhum jeito que você ia disputar coisa de late-weight. Tinha no Raios, alguns mais rodadinhos assim também. Ele estava com um populizador de tropa também. Ele usava na cara puta. E W-A, limpava a minha vida inteira. Não queria fazer muita coisa. E com isso, ele dava pressão para a Shibana. Para ela farmar a haraota, farmar drag. E foi o que eles fizeram. A gente disseram isso. No segundo jogo, eles foram de novo para a Shibana em cima da Sejuani. Estava sentindo o que o Forlan queria fazer. Mas onde você acha que vocês acertaram mais para o jogo ser mais líquido do que o primeiro? Eu acho que no primeiro jogo, com o Raul de Azir. E acabou que eu fui muito puxado. Acho que não abriu muito espaço para eu voltar para o mapa. Já no segundo jogo, está com o Al-Dahar. Tem flash-out de 3-3 minutos. Que é um teleporte muito rápido com o Lima. Acabou que a gente conseguiu abrir uma tarde com esses touchdowns. Porque no primeiro jogo, a gente não tinha essa possibilidade. Me diz uma coisa. Agora que você viu a Kate jogar, a Red vai jogar já já. Tem ainda já um favorito, um time que você viu mais forte. É sempre bem sincero. Na primeira semana, não tenho ideia de que tipo está mais forte. Mas eu acho que está muito parecido. Você vê uma manhã escutada de todo tempo. É isso aí. Me dá uma aula no tênis de mesa? Se quiser. Bora então. Valeu, tio. Valeu, valeu. Foi o tio, galera. Estou aqui mais um dia. Gravando o melão com o dedo no nariz. Sua cabeça na mira de uma gaca. Metralhava alemã ou de Israel? Israel. Ladrão que nem papel. Ela sai muito rápido. Mas um cidadão... Morar da China? Servindo o Estado, o BM, bom, passa fome, investida, Charles Bronson. Ele sabe o que é. O dia está chuvoso e o clima está... Mas... O dia está fazendo o que é. Mas eu acendo a minha chance é que fizer. Será? Que Deus ouviu o meu coração. Será? Pô, isso aqui tira um calabouca para você poder falar, hein, mano. Manda um recado para o meu irmão. Se você está usando droga, está ruim na minha mão. É o mesmo? Calabira? Não, é muito rapper, né, mano? Pode ser o moleque que a gente ensina. Dá um oi aí, Dócio. Um oi aí, Dócio. Me diz o que você está achando do CBLOL 2018 até agora. Legal, mano. Eu acho que está empolgando. Obrigado, né? Empolgando. Obrigado, né? Tá na hora, mano. Apesar de que aí, né, parece que os jogadores aí ficam pedindo o MD3 aí para jogar mais. Mas aí ganha tudo 2x0. Verdade. Boa, boa. Disserte mais sobre esse assunto. Os caras ficam chorando, entendeu? Reclamando aqui. Ai, tem que mudar o formato do MD3. Exatamente. Ah, porque a gente joga pouco. Ida e volta aqui, hein. Fala para mim os resultados. Todos os resultados até agora do CBLOL. 2x0 para VivoCade em cima da INTZ. Ah, outro. 2x0 para a... Iiiiiiii... Explosão, explosão, Dócio. Explosão. 2x0 para Kabum em cima da AI. Valeu, obrigado. Eu tinha esquecido, né? 2x0 para Kabum em cima da CNB. Hoje, hoje, hoje. E hoje foi 2x0 de PENGAMING. PENGAMING? Dois jogos. Uhum. Dois jogando. Dois jogando. Dois jogando. De PENGAMING em cima desse último time aí, mano. Um só. Um só. É, eu sei. Team 1. Team 2. Team 2. E agora está quanto esse jogo aí? Agora está 1x0 para... Red Corinthians. Red Corinthians contra PSG. PSG. O Neymar está jogando? O Neymar está jogando? Está machucado. Ele deixou o Cavani. O Doss, agora eu tenho uma dúvida. Uma pergunta para você e para todos os espectadores. Você acredita que a primeira série de hoje foi uma série do Natal? Já chegou o professor. É, o PENTONI. PENETONI. 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 Agora, você acha o seguinte. Se... Eu quero fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Tixinha, você acha que se o Winged... Winged. Escolher a VAI vai ser a VAI-CORINTIA? Vai ser VAI-CORINTIA, né? Não tem porque ser VAI-CORINTIA. Porque é Red Corinthians. Então, você vai vai Red Corinthians. Vai Red Corinthians? Essa perna não foi muito boa. Foi bem ruim, por sinal. Bom, é isso. Tá rolando o jogo agora. Que a minha câmera não quer focar. Agora focou. Tá 4 a 1 pro game. Ixi. Será? Será que teremos o primeiro? Ó, a doce. Vai te criticando. Vai, galera. Finalizamos. O semelhão. A Red Curitia ganhou 2 a 1. Eu vou tentar pegar uma palavrinha agora de alguém. Que vai ser liberado lá. Assim, a palavra vem aí e eu... Então, só. Fala, meu. Não pega outra coisa. O quê? Pega a visão. Não tem como, velho. Da mesma maneira que você não consegue pegar altura, eu não consigo pegar visão. Ai, Joko. Que saudade que eu tava de volta. Você tá de volta. Cara, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a ProGaming. O que eu sentia muito da ProGaming no passado é que a ProGaming tinha uma mania meio que de se perder nos jogos. Acho que foi o grande problema da ProGaming no passado. E eu senti lapsos disso nessa série. Principalmente algumas chamadas. O que você acha que foi que influenciou isso? O time não mudou muito. Foi só você e o Minerva da base que tinha. Mas o que você acha que influenciou pro time perder um pouco de foco? Então, eu vi óbvio que no primeiro jogo, uma perda de foco bem grande. Até o Ascord. A briga que eu falei que era pra ter paciência. E paciência é uma coisa pra você que todo mundo tem dificuldade. O ser humano tem dificuldade com a paciência. Mas a verdadeira perda de foco foi no terceiro jogo. No terceiro jogo, no momento que a ProSano pegou 3 itens e encheu o aro, o da T2 já tinha caído. O 5 do mundo chegando e bateu na torta. Teve uma hora, só te cortando uma hora que você, no áudio, quando abriu, você falou assim, gente, se vocês focarem o Alistar ou a Sejuani, alguma coisa assim, vai dar errado pra vocês. Teve uma luta que eles fizeram isso. Que lutaram o Alistar, que era tudo Alistar lutado. Deu frente do barão ali, deu ruim. Porque a grande questão é que você não pode competir a D contra a Z quando não pode. E eu sabia disso no draft. Então, como que o draft rola? Que nem o Sky fez algumas vezes certo. Que é, ele chegar na backline, parar a backline e fazer uma luta que não é mais frente a frente. É uma luta bagunçada. Aí não tem o irmão batendo, ele tem essa coisa. Mas isso requer disciplina. Eles não tiveram a disciplina suficiente pra isso. Mas eu reconheço que era um jogo difícil. E era um jogo que, quanto mais eles passassem, ficando mais e mais difícil. E eles ainda falhou. Quando eles morreram pronto de choro, eles viram um bote. Quando o Luskan se expôs algumas vezes pro corpo inteiro, E principalmente, se a gente não cultuou um Hawkeye cheio não. É tranquilo, League of Legends é setado. Se você tem um Hawkeye, Fácil. Espera o flash dele. Perna da W na backline. Já é. E vai. Beleza, valeu Jokão. Obrigado. A gente se vier por aí ainda. Veremos, nós veremos. Bom, agora eu vou falar com alguém da rede. Tô aqui com o Lep, pessoal. Cara, duas perguntinhas pra vocês. Primeiro, quando abriu o áudio, a gente viu o treinador falando coreano pros coreanos. Como é que tá sendo essa comunicação pra vocês? É primeiro coreano, depois inglês, e aí passa pra vocês? Como tá funcionando isso? Então, geralmente varia muito, mas eles conversam bastante em coreano, Mas eles sempre passam o que eles tão falando. Mas fica mais em questão do treinador. Ele fala com eles, e eles falam com a gente. Ou sinal, a gente fala alguma coisa pra ele, e ele traduz pros coreanos. Mas sempre rola aquela comunicação, a gente sabe tudo o que eles tão pensando, E eles também sabem o que a gente tá pensando. Então, é sempre tranquilo em relação a isso. E me diz uma coisa, você é o único top laner num time que tem dois caçadores, Dois jogadores do lado do meio, dois suportes. Como é que tá sendo pra você se adaptar a várias táticas, vários jogadores e tudo mais? Ah, é um pouquinho complicado, mas acredito que o nosso treinador tá alinhando a gente muito bem Pra gente ter um jogo de jogo assim. Apesar da gente ter várias peças podendo ser usadas de vários jeitos assim, A gente tá sempre na mesma página. E com isso, eu já sei o que eu preciso fazer em tal jogo. Independente se é o Napon, se é o Ingrid, se é o Chico, se é o Sky, se é o Gil, se é o Kabu. Então, eu tô sempre muito bem adaptado pra qualquer situação. Beleza. Boa sorte aí. Isso aí galera, esse foi o Lec. Então é isso galera, esses foram os bastidores de hoje. Espero que vocês tenham gostado de tudo que eu mostrei pra vocês. Qualquer feedback vocês podem deixar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por terem assistido. E a gente se vê no próximo. Não se esqueça de deixar aquele like, de se inscrever aqui no canal. E claro, de acompanhar a tabela do Balão dos Casters que vem agora. E aí E aí E aí E aí